Olá pessoal! Hoje em dia, muitas pessoas estão em busca de maneiras de emagrecer e alcançar uma vida saudável. Um dos segredos para o sucesso na jornada de emagrecimento é a adição de mais verduras em sua dieta. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a aproveitar ao máximo o poder das verduras para ajudá-lo a perder peso. Adicione mais verduras a cada refeição. As verduras são baixas em calorias e geralmente ricas em fibras, o que as torna um alimento ideal para ajudar na perda de peso. Escolha verduras de baixo teor de amido. Algumas verduras, como batata, abóbora e ervilhas, são ricas em amido e podem afetar negativamente sua dieta de emagrecimento. Escolha verduras como brócolis, espinafre e couve-flor para maximizar seus resultados. Variação é a chave. Não fique preso a comer as mesmas verduras todos os dias. Variação é importante para garantir que você esteja obtendo uma ampla variedade de nutrientes. Use verduras como substitutos de alimentos não saudáveis. Em vez de comer salgadinhos ou batatas fritas, tente substituí-los por vegetais assados ou saladas verdes. Lembre-se de que o consumo de verduras é apenas uma parte do processo na jornada de emagrecimento. É importante seguir uma dieta equilibrada e realizar atividade física regularmente para alcançar os resultados desejados. Espero que essas dicas ajudem você a aproveitar ao máximo o poder das verduras no processo de emagrecimento. Até a próxima!